Exu Capa Preta. Neste vídeo, nós iremos abordar um pouco acerca dessa entidade, a pedido de inscritos também. Vamos conhecer um pouco sobre a falange dos Exus Capa Preta, vamos falar do seu nome, das formas de trabalho, regência, como todos os outros vídeos que estão indo muito bem aqui no canal. Eu sou Renato Bosco, teósofo, teólogo e dirigente da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá! Exu Capa Preta Jamais ele esperar que teríamos um feedback tão positivo, então os vídeos passarão a ser mais constantes para falarmos das diversas entidades de Umbanda que precisam de um discernimento, precisam de conhecimento, principalmente aqueles que estão trabalhando com essas entidades, e é muito carente no meio virtual que tem esse material de estudos e material para a compreensão. Lembrando que nesses estudos eu pego a minha visão com o teósofo, o conhecimento que eu tenho de terreiro, o conhecimento acerca da entidade e sintetizo no vídeo para vocês. Para podermos começar a falar sobre Exu Capa Preta, primeiro nós temos que lembrar que é uma das entidades mais emblemáticas da Umbanda. Há já vista que quando os Exus começaram a trabalhar na Umbanda, eles já trabalhavam nas macumbas cariocas, nas rimbandas e correlatos, Exu Capa Preta, assim como outros, é uma das entidades mais conhecidas no meio da religião de Umbanda. Assim como Exu Cabeira, Exu Marabô e muitos outros, Exu Capa Preta foi uma das primeiras falanges de espíritos de esquerda que vieram atuar nos terreiros de Umbanda. Gera admiração em alguns, mas gera medo em muitos. Há já vista aquele longo processo de demonização que nós já falamos diversas e diversas vezes aqui no nosso canal, e nas nossas redes sociais também. Mas Exu Capa Preta, hoje nós vamos entender o porquê desse temor. É uma coisa que é até bem satisfatória, nós sabemos, é bem curioso que nós possamos compreender e, sobretudo, vamos compreender o quão importante essa falange é para os trabalhos de Umbanda. Já que falamos sobre medo, que gera medo em muitos, o medo em Exu Capa Preta está associado a algo do nosso subconsciente, que nossos ancestrais, não estou falando de ancestrais no conceito de religião afro-brasileira, de religiões, de matriz africana, estou falando dos nossos ancestrais primais, aqueles primeiros seres humanos que pisaram na terra, me refiro aos neandertais, que tinham um medo natural do escuro, ou seja, da noite. Antes da descoberta do fogo, era natural que esses primatas, esses primitivos, na verdade, associavam o dia como o dia, sendo o período do dia, que é mais seguro, onde se dá para ver as ameaças, dá para se ver os perigos, dá para encontrar alimento e água, e associavam a noite como um momento de extremo perigo, aonde não se podia ver nada, aonde não havia luz alguma, ficando à mercê de ameaças de criaturas de hábitos noturnos, entre outros perigos. Então, esse medo do escuro, esse medo da noite, é inerente à natureza humana. Por mais que as pessoas falam, ah, eu não tenho medo do escuro, ah, eu adoro a noite, a noite carrega os seus mistérios, carrega os seus perigos, gera, sim, uma sensação de insegurança, por conta da ausência de luz em abundância. E é justamente isso que Exu Capabrita representa para nós. Quando nós falamos Exu Capabrita, estamos falando de um guardião, de uma falange de guardiões, é claro, que trabalham com as energias obscuras, no melhor sentido possível, é claro, com a energia das trevas, no melhor sentido possível, é claro, e por isso mesmo que os seus mistérios estão associados à noite. E isso gera um certo espanto, gera um certo medo, por conta desse mistério, por conta dessas energias que Capabrita vai estar carregando nos seus trabalhos e na sua essência. Concluímos, então, ao menos por enquanto, que quando nós falamos de Exu Capabrita, quando nós falamos dos falangeiros, digamos que eles trabalham nos mistérios das trevas noturnas, no mistério da escuridão noturna. Tanto que, geralmente, esses Exus, quando incorporam em seus médios, eles preferem o hábito noturno e quando não possível, as luzes ficam sempre apagadas. Só fica mesmo a luz das velas, porque é uma entidade que se familiariza muito com a escuridão. Mas não a escuridão no sentido pernicioso, naquele sentido diabólico, naquele sentido maléfico, não. É porque Exu Capabrita é um guardião de luz, assim como todos os outros amados Exus que nós conhecemos na humana, só que as suas energias são enraizadas na energia fluídica noturna, na ausência do sol, apenas na luz das estrelas e do luar. Essa associação de Exu Capabrita com a noite não está presente apenas nessa questão do medo. Está presente em tudo. Está presente na sua nomenclatura simbólica, está presente nos seus trabalhos, está presente até mesmo nas suas características enquanto guardião de umbanda. Por isso mesmo que nós temos que nos desvencilhar desse medo que a falange dos capas pretas acaba gerando em nós, porque em nada tem a ver com o mal e com o perigo. Muito pelo contrário, nós vamos ver nesse vídeo, portanto assistam até o final, nós vamos ver que essa roupagem que remete às energias da noite é essencial para que Capabrita possa executar os seus trabalhos, trabalhos esses que ele executa com maestria. Nós vamos ver através da regência dos orixás, nós vamos ver através dos seus trabalhos, através dos seus elementos que ele necessita dessa energia obscura da noite para poder auxiliar aqueles que precisam de ajuda. A falange dos capas pretas trabalham na linha das almas, afinal é uma das mais conhecidas, o capa preta das almas, o exu capa preta das almas, tem capa preta das encruzilhadas, tem exu capa preta dos cemitérios, também das ruas, exu capa preta das matas. É uma diversidade na regência dos três orixás que nós veremos a seguir. Claro, esse é o capa preta das matas. Quando nós falamos em regência, exu capa preta será regido por três orixás diferentes. E esses três orixás, como sempre, nós colocamos no nosso gráfico aqui, esses orixás fatoram as energias dos guardiões capa preta, depois mandam para outros orixás, geralmente na coroa do médium ou não, é muito subjetivo, numa refatoração de energias e depois assim os capas pretas são designados a seus médiums, entre outros aspectos dos guias em geral, que escolhem e são escolhidos por seus médiums para assim poderem trabalhar. Portanto, no nosso gráfico nós vamos ver aqui que a regência dos exuns capa preta são por Oxóssi, por Ogum e por Xangu. Por que esses três? Oxóssi, no sentido do conhecimento, trará para Oxóssi, a man, para capa preta, perdão, a manutenção do conhecimento constante por parte dos médiums. A irradiação por Oxóssi é muito importante para principalmente os palongeiros de capa preta poderem trabalhar. Nós vamos ver daqui a pouco, portanto, fique até o final. Ogum, no seu sentido legislador, no seu sentido de lei, vai estar atribuindo à capa preta características de retidão, coragem e perseverança por parte dos seus médiums. E nas energias de regência de pai, Xangu, vai trazer para a capa preta a ponderação e o seu senso de justiça. Quem já teve a oportunidade de falar com o capa preta sabe que ele é uma entidade muito sábio, ou seja, Oxóssi, é uma entidade muito disciplinada, uma entidade muito reta, Ogum, e também não gosta de injustiças. Ou seja, ele inspira justeza nos seus médiums, daí a característica de Xangu. Essa regência é tão presente na palonge dos capas pretas, meus irmãos e minhas irmãs, que cada uma delas dependem de si, como vocês estão vendo no gráfico. A fatoração acontece de cima para baixo, mas ela também acontece entre os três Orixás e Gentes, porque todos os capas pretas carregam energias do conhecimento, da lei e da justiça. Elas comunicam-se entre si e, sendo dessa forma, vai estar trazendo características marcantes para todo palangeiro de capa preta, cobrando principalmente de seus médiums conhecimento, lei, justeza, ponderação, perseverança, coragem e sabedoria constante. Quando nós falamos do nome Exu Capa Preta, parece algo muito simples, né? O guardião que tem na capa preta? Não, não. Assim como os seus mistérios noturnos, assim como suas regências complexas, o nome, por mais que ele pareça simples, o nome simbólico, no caso, ele carrega um significado muito mais profundo, no qual nós temos que adentrar de novo nesse conceito noturno. Vamos fazer como de costume e colocar aqui na tela separadamente Exu Capa Preta. Exu, nós já sabemos de longa data, que Exu significa guardião, significa sentinela, guardião dos caminhos, aqueles que estão à frente dos nossos caminhos para a tomada de decisões, para que possamos seguir um melhor caminho. Agora vamos para o Capa. Esse Capa é muito interessante. As capas eram utilizadas no período vitoriano, nas antigas sociedades, como uma forma de proteção. Uma forma de proteção contra a chuva, contra impérias climáticas, e também era muito utilizada para ocultar armas, ocultar espadas, ocultar pistolas, e entre outras coisas. Quando nós pegamos a capa, nós estamos num processo de ocultação. Um processo de proteção daquilo que não pode ou não quer ser visto. E, claro, a cor preta, que enquanto nós temos a cor branca, que é a junção das matrizes iniciais de cores, que seriam as sete cores do arco-íris, na junção vira a cor branca. A cor preta, ela é a cor resultante da ausência dessas matrizes primárias de cores. Enquanto o branco é uma luz que se expande, porque se refletida por um prisma, ele vai refletir todas as matrizes de cores, a cor preta já é absorvente. Isso, no meio teosófico, no meio esotérico, no meio magístico, é muito característico, porque a cor preta, ela é utilizada principalmente pelos guardiões para a absorção de energias negativas. E com capa preta, sendo que geralmente os seus adereços iniciais é um chapéu ou uma cartola toda preta e uma capa totalmente preta, digamos que tem uma camada extra dessa cor absorvente, então fazendo deles os guardiões dos mistérios das trevas. Ou então dos mistérios da noite, ou guardião dos mistérios da escuridão, guardião que manipula as energias da escuridão, guardião que absorve as energias deletérias através da escuridão. Vejam bem, Exu capa preta, um nome tão simples. Veja todas as significações que tiveram, porque Exu capa preta, meus irmãos e minhas irmãs, é um mistério por si só. Esse vídeo é um agregado de estudos, um agregado de conhecimentos e de vivências inteiros. Mas ainda a capa preta tem muitos mistérios. Muitos mistérios que, para serem revelados, somente seus falangios incorporados ou em experiências psicográficas ou psicofônicas para poder revelar para os estudiosos, para os médios que tem o dom da escrita, que tem o dom da audiência, para poder irmos compreender mais. E isso não se aplica somente a capa preta, isso também se aplica aos demais Exus que nós tratamos aqui. Então, só para que deixe claro, quando nós falamos Exu capa preta, nós falamos de guardião que manipula as energias noturnas, guardião que manipula as energias da noite, guardião que oculta os mistérios das trevas noturnas e, entre outras interpretações. Claro, esse é o capa preta. Com relação aos trabalhos, nós vamos pegar a síntese de tudo que nós vimos até aqui, do início do vídeo até então. Nós falamos quem são os mistérios da noite, essa associação de Exu capa preta com a noite e também nós falamos da sua regência de orixás, atentem para o orixá Oxóssi agora, ok? Para que nós possamos entender como são os trabalhos dos Exu capa preta. Vamos lá. Quando nós falamos Exu capa preta, guardião, manipulador das energias das trevas noturnas, das energias escuras, das energias da noite e uma série de interpretações. Quando nós falamos de energias da noite, nós falamos de energia das trevas noturnas, nós falamos daquilo que está oculto aos nossos olhos porque temos a cor preta que é a ausência do branco, ou seja, a ausência de cores, a ausência de luz. Sendo isso, Exu capa preta é um excelente manipulador das energias ocultas. Quem já teve o contato um pouco estreito com teosofia, outras práticas magísticas, já deve ter pegado o que eu, com o que eu acabei de falar. Quando falamos de energias ocultas, nós nos referimos à magia. E quando nós falamos de magia associada à Exu capa preta, nós chegamos à conclusão de que os falangeiros de capa preta são magos por excelência. Todos os Exus, eles trabalham com magias. Nós vemos vários Exus de várias falanges, de vários reinos, fazendo magias. Mas capa preta é um espetáculo à parte. Porque as energias da noite, as energias fluídicas do período noturno, manipuladas por Exu capa preta, fazem deles magistas exímios, magistas por excelência. Por isso mesmo que é muito normal nós vermos falangeiros de Exu capa preta trabalhando com diversos sistemas mágicos. Eles trabalham com qualquer coisa, que nós já vamos chegar a um ponto muito importante, eu digo assim de passagem, então eles podem trabalhar com magia natural, eles podem trabalhar com magia simpática, eles podem trabalhar com magia riscada, eles podem trabalhar com antigoécia, eles podem trabalhar com magia teúrgica, eles podem trabalhar com magia cabalística, eles podem trabalhar com diversos sistemas mágicos, porque o seu magnetismo, a sua energia, a sua característica como guardião de Umbanda, o faz um dos mais aptos no meio dos guardiões de Umbanda a manipular energias em conformidade com a vontade. Essa vontade que eu falo, meus irmãos e minhas irmãs, perdão, nada tem a ver com essa vontade do cotidiano, por exemplo, se eu tenho fome, eu vou comer alguma coisa? Não. Essa vontade é a vontade como um ente divino, um ente que consegue fazer mudanças de ordem cósmica no universo, fazendo mudanças positivas para os consulentes, conforme o seu amadurecimento conhecimento e merecimento. Quando nós falamos agora daquele detalhe importante que eu falei alguns segundos atrás, Exucapapreta vai utilizar de todas as suas, os seus conhecimentos acerca de manipulação de energias, de manipulação dos segredos da magia, desde que seu médium esteja realmente comprometido com o quê? Com a aquisição do conhecimento. Daí o motivo que eu falei para nos atentarmos ao Oxóssi. Oxóssi é o orixá que nos desperta o saber, nos desperta o conhecimento. Se nós pegarmos numa Umbanda mais clássica, se pegarmos em religiões de matriz africana mais clássicas, Oxóssi é ligado à abundância da caça, à fartura, da aquisição de frutos, no conhecimento da prática, do uso, perdão, das ervas medicinais para a cura de doenças e correlatos. Para tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário uma coisa, conhecimento. E é por isso mesmo que Rubens Saracena, através da sua ciência divina, que é criticada por muitos, infelizmente, porque tem sim a sua varia, ele coloca Oxóssi como detentor regente do trono no conhecimento. E associado à capa preta, ou seja, regendo a falange dos capas pretas, é por isso que eles cobram, os capas pretas no caso, acabam cobrando muito conhecimento de seus médicos. Porque as energias de capa preta são energias que são voltadas para a prática da magia, para a prática na realização de trabalhos, na realização de ritos, de rituais que vão ajudar os consulentes. E é por isso mesmo que o conhecimento é necessário. É necessário que o médico, que o médico, perdão, olha, que o médico tenha a sua participação em conhecer os sistemas que capa preta manipula. Porque, já foi falado várias e várias vezes, isso é uma das frases que eu carrego para mim, inclusive, um médico que não estuda é um misture cego na mão de um guia. Então, por isso mesmo que quem trabalha com capa preta tem que ter um conhecimento, ou se não tem, tem que começar a despertar a vontade pela busca desse conhecimento e dar manutenção nesse conhecimento de forma sadia. Porque Exu capa preta, meus irmãozinhos e irmãs, ele faz magias como um guardião de lei. Ele nunca vai fazer nada para prejudicar as pessoas. E na regência de Ogum e de Xangô, que levam lei e justiça no pari-passo, ele não vai aceitar que o médium, sob influência de capa preta, faça algo para prejudicar alguém. Muito pelo contrário, na energia de Ogum e Xangô, ainda se o médium for inconsequente ou até mesmo negligente com as energias desse guardião, o próprio guardião pode se voltar contra o médium. Por isso mesmo que quem trabalha com capa preta tem que ter a manutenção do conhecimento constantemente. Não somente o conhecimento de Oxóssi, mas a lei de Ogum e a justiça de Xangô. É essa tríade conduzida pelo conhecimento que fará o trabalho de capa preta com os seus médios, um trabalho cada vez mais eficiente, um trabalho cada vez mais eficaz e um trabalho de grande valia para os consulentes e aqueles que precisam de auxílio. Na parte do quem foram, é como eu sempre falo, cada Exu é um espírito por si só, cada um tem suas individualidades, cada um tem as suas características, cada um tem suas correspondências caricas. Mas existem mitos que falam que o primeiro valangeiro de capa preta foi um padre que foi excomungado e condenado por prática de bruxaria. Na Santa Inquisição, a mesma que perseguiu bruxas e condenando pessoas pelo paganismo numa imposição da religião católica, aqueles que eram de outras culturas, aqueles que eram de outros credos e de outras ritualísticas. Com base nesse mito, muitas pessoas associam a esse primeiro falangeiro de capa preta com São Cipriano, que também foi um padre, que também era envolvido com as práticas ocultas, com prática de magia. E tanto que existe o livro Capa Preta de São Cipriano, que acaba se fazendo essa associação, porém é tudo muito relativo, impassivo de verificação. Lembre-se que cada entidade tem a sua individualidade e com sua individualidade, perdão, tem a sua história. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Você tem a sugestão, quer saber mais sobre algum guardião ou alguma entidade humana? Deixe nos comentários que será um prazer trazer o vídeo para vocês, assim como todos têm pedido e estamos procurando atender toda a demanda. Axé para quem é de Axé, amém para quem é de Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!